Voltamos a falar sobre criminalidade e o tráfico de drogas é o tipo de crime que aumentou em janeiro deste ano na região, comparando com o primeiro mês de 2014, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar de outros crimes terem diminuído, a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Márcio, continua sendo a mais violenta do interior paulista. Os índices só são menores do que os registrados na capital e na grande São Paulo. E a segurança pública é tema de uma audiência realizada neste momento na Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos até lá então, onde está a repórter Renata Marangoni, que traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Márcio. A audiência está prestes a começar. Ela é organizada pela Polícia Militar em parceria com a Câmara Municipal de São José dos Campos e aberta ao público. Toda a população que quiser vir, corre para cá porque ela já vai começar e também poderá participar. Eu vou conversar agora com a Coronel Eliane Nicolucci, que é a comandante da Polícia Militar em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Boa noite, Coronel. Apesar dos homicídios terem caído, por que a nossa região continua sendo considerada a mais perigosa do Estado de São Paulo? Bom, é importante dizer que a nossa região é uma região diferente, peculiar. Nós temos uma população flutuante de 41 milhões de pessoas que frequência a nossa região no inverno, no verão, por ocasião do segundo semestre todo da Aparecida do Norte, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá. Então, o turismo é muito forte. E quando se compara a nossa região, que tem esse fluxo tão diferenciado com outras, é uma comparação até injusta. A gente tem conseguido resultados consistentes, a polícia tem trabalhado muito, tem conseguido elevar a sua produtividade. E o grande sucesso, na verdade, está sendo na integração, na sinergia e na parcerização com os demais atores que também envolvem a segurança pública. O aumento no número de policiais seria uma alternativa? Está previsto esse aumento para 2015? Esse é o sonho de qualquer comandante, é ter policial para colocar em cada esquina. Só que essa não é uma realidade, nem no Brasil, nem no mundo. A gente sabe que nós temos recursos limitados, esses recursos devem ser empregados com inteligência, com responsabilidade e priorizando sempre os locais onde nós sabemos que o crime tem maior potencial para acontecer. Isso chama policiamento inteligente, é ter mobilidade, flexibilidade, rapidez no atendimento e principalmente uma boa qualidade de entendimento aliado à inteligência. Então é isso que torna uma polícia eficiente. E o que será discutido nessa audiência pública de hoje? Tudo, tudo o que as pessoas quiserem perguntar. Dúvidas, demandas, às vezes as pessoas não conhecem as competências dos órgãos. Enfim, tudo o que for tratado na área de segurança pública, seja em nível macro, em nível local, em nível de bairro e até de rua, vai ser atendido, vai ser esclarecido, vai ser tratado. É o olho no olho. É uma oportunidade de prestação de contas da polícia para a comunidade. Mudando um pouco de assunto, neste final de semana será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Como é, como está sendo para a senhora comandar tantos homens? Muito bom, um grande desafio. A mulher, ela tem seu jeito, sua sensibilidade e normalmente a mulher, ela é mais chata na cobrança das coisas, né? Então podem ter certeza que o desafio está valendo, está sendo muito bom e a gente está bastante comprometido aqui com a causa da região. Ok, muito obrigada pelas informações. Márcio Gianda, voltamos ao estúdio. Obrigado, Renata. Boa noite. Sabe aquelas pancadas de chuva de fim de tarde muito comuns no verão? Pois é, a partir de amanhã elas começam a ficar mais abrangentes. Veja na previsão do tempo. As áreas de instabilidade devem aumentar a partir desta quinta-feira por causa da aproximação de uma frente fria. As temperaturas vão permanecer estáveis. Mínimas de 18 graus em Guaratinguetá, 20 em Caçapava e Jacareí e 21 graus em Ubatuba. Máximas de 27 em Campos do Jordão, 33 graus em Aparecida, Taubaté e Caraguatatuba. Na sexta-feira as chuvas ficam mais intensas. Mesmo assim o calor permanece. Em São José dos Campos, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bastou a chuva dar uma trégua neste início de março para o nível da maior represa da bacia do Rio Paraíba do Sul voltar a baixar. Veja os números divulgados pela Agência Nacional de Águas. A queda foi registrada em Paraibuna, que tinha 2,12% e agora está com 2,05% da capacidade. Já os demais reservatórios voltaram a subir nesta quarta-feira. O de Santa Branca passou de 1,34% para 1,42%. Jaguari, que ontem operava com 9,77% do volume total, subiu para 9,88%. A represa do funil é a que apresenta melhor situação, com 33,61%. Já o reservatório equivalente, que calcula a média de cada uma das represas do Paraíba do Sul, opera com 7,84%. Ontem estava em 7,91%. Segundo especialistas, para que não falte água até o final deste ano, é preciso que esse índice chegue a pelo menos 15%. É isso que quer dizer que a gente precisa economizar sempre. Por isso, devemos abrir as torneiras, por exemplo, somente o necessário. O problema é que mesmo com essa mudança de comportamento, às vezes a economia mais não aparece. Nesse caso, podem existir vazamentos, né? Em Taubaté, empresários criaram um hidrômetro inteligente. É isso mesmo. Ele é capaz de identificar onde ocorre o desperdício. Imagine um hidrômetro que consegue identificar o local exato do vazamento que está causando desperdício de água dentro de casa. A ideia parece ser o fim dos problemas para quem quer ajudar o meio ambiente e evitar acréscimos no valor das contas de água. Foi pensando nisto que este engenheiro teve a ideia do hidrômetro inteligente. Mas só em 2013, estabilizado financeiramente, conseguiu desenvolver o projeto. Uma das coisas que eu descobri há 35 anos atrás, que a maior rede de comunicação já implantada, inexplorada, são os canos d'água, som através da água. E esse hidrômetro 1 se comunica com o hidrômetro da casa vizinha, através da própria água. O funcionamento é simples. O vazamento emite um som numa determinada frequência que é captada pelo aparelho. A intensidade deste sinal revela o local exato onde a água está vazando. Ele tem a capacidade de detectar um vazamento no cano da rua, em tempo real. Segundo o Instituto Trata Brasil, que realiza levantamentos de saneamento, o desperdício de água seria menor se pudéssemos observar a quantidade de água que é desperdiçada. Atualmente, no Brasil, a cada 100 litros de água, 38 vão pelo ralo. Em tempos de crise hídrica, o hidrômetro inteligente tem importantes diferenças em comparação com os tradicionais instalados em casa. Ele não registra, por exemplo, o ar que casualmente possa passar pela tubulação, evitando cobranças incorretas. O equipamento só mede a vazão real da água. Comparado com o custo do hidrômetro hoje, que gira em torno de 60 a 65 reais, dados da Sabesp, o nosso vai girar em torno de 90 a 100 reais, porém com uma vida útil três vezes maior, uma precisão de 99% na leitura, medindo somente água. O nosso hidrômetro inteligente, além de ter uma precisão maior, ele identifica em tempo real em qual ramo está ocorrendo o vazamento, permitindo então que a operadora, Sabesp ou outras, consigam atuar, ter um plano de ação imediato, sabendo onde o vazamento está ocorrendo. A empresa de Taubaté tenta agora a aprovação do Inmetro para poder comercializar o produto. Dentro das regras estabelecidas pelo Inmetro, este tipo de hidrômetro com a nossa tecnologia não é coberto hoje pelas regras estabelecidas. Precisamos então de um órgão que reveja isso, que seja acreditado pelo Inmetro e que nos dê todo o suporte para que então este hidrômetro saia de um protótipo para um comercializável dentro das residências hoje no nosso país. Enquanto aguarda a autorização legal, o inventor já se sente realizado por contribuir, de maneira relevante, para minimizar as dificuldades geradas pela falta d'água no país. Satisfação, mas ainda tem caminho pela frente. Esse foi mais um Momento Rio Vivo, iniciativa do grupo Band Vale de Comunicação, que há 12 anos criou o projeto Rio Vivo em defesa do meio ambiente. Cerca de 300 mil pessoas já participaram das ações de conscientização. Seja você também um agente do meio ambiente. Saiba mais na nossa fanpage facebook.com barra projeto Rio Vivo. No próximo bloco a gente vai falar de futebol. Exatamente, Vianda. Tem um coreano dentro do Burro da Central, aqui no Joaquinzão, que treina, sabe pra quê, gente? Pra ser um campeão e quer, ele quer ser jogador de futebol, futebol profissional. De aqui a pouco a gente vê essa história aí. Até já, gente.